A CIDADE NO BRASIL 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 A Ednilson tá aí, né? A Araíba tá ali escondido Rapaz, então você vai pegar o terceiro Tá certo Tá certo Valeu, valeu Aqui a turma dos mais experientes aqui, Alexandre Tem dois Alexandre aqui, cara Vai ser difícil, hein? Três? Treze de junho, Piracicaba Piracicaba, tá certo Muito bem Olha, eu tinha competido lá É legal pra caramba, hein? Não, o mais gostoso é fazer a corrida E o cross depois, hein? São duas festas ao mesmo tempo Bom dia, Lê Tudo bem? Pô, você tá com uns caras nervosos aqui, cara Pois é E aí? Qual a expectativa? Vamos se divertir, né? Tá certo, muito bem Olha aqui, aqui é a última categoria Pessoal da Bike Cross Tudo bem, garoto? Tudo bem, graças a Deus Como é que foi lá em São Roque? São Roque foi muito bom Paguei, depois subi Mas foi legal Deu pra pegar um pódio Muito bem Eu tô ouvindo dizer que aqui é só subidão, cara Igual E depois é uma piramba que é só pedra O negócio vai ferver aqui Tomar muito cuidado Bode aí, meu camarada Bom dia Como é que você tá? Você vai participar ou vai ganhar? Eu vou participar, só Tá sério Muito bem Mas vai com cuidado Que parece que o desidão é nervoso, hein? Obrigado Boa sorte Obrigado Boa sorte Boa sorte Boa face Boa sorte Boa sorte Transcrição e Legendas por Quintena Coelho